Bom, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a vocês por estarem, após o horário de trabalho, compartilhando, dedicando uma parte do tempo de vocês para alguma coisa que eu entendo que é importante. Então, é algo rápido, fica tranquilo. Me deram a dica que é 11h30 que termina, não é? Mas eu preparei até 11h30. Era isso que eu queria escutar. Vamos nos divertir com o tema. A ideia é essa. E perguntas. Perguntas ao final. Ok? Então, vamos lá. Bom, com tudo o que foi colocado, eu só vou complementar. Eu fui executivo na Volkswagen por 20 anos, trabalhei na Ford por cinco anos, depois eu tive uma empresa de TI e, como todo bom é empresário, eu quebrei. Aí eu fui estudar, me reciclar, me tornei consultor, master coach e hoje eu trabalho com pessoas e empresas. Ok? Então, vamos lá. O que acontece quando eu entro nas empresas? Que é o meu grande foco, é trabalhar com empresas, com executivos, pessoas de liderança. Eu não tenho tempo. Eu trabalho 12 horas, eu não consigo dar conta do meu trabalho e eu não tenho tempo para a minha família e para o lazer. Eu vou fazer uma afirmativa antes da palestra. Isso é má gestão, isso é desorganização. E nós vamos ver. Por quê? Alguma coisa você não está fazendo que deveria estar fazendo. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar algumas coisas que estão interferindo no momento atual nosso. Você vai falar, mas tem a ver com gestão do tempo? Tem. O mundo sempre mudou. Ele sempre mudou. Então, o que acontece? Eu vou passar um vídeo para vocês. ele é superinteressante. 170 mil pessoas foram demitidas. Isso está ligado a isso aqui. A ideia da agilidade torna as produções mais rápidas tomou maior proporção na Revolução Industrial. Então, coisas que os robôs fazem são melhores do que nós, seres humanos. E eles fazem mais rápido e melhor. Então, veja, hoje, o momento atual que se fala da economia da indústria 4.0. O que é isso? É esse último quadrinho aqui. Tudo está conectado. Eu estou conectado na internet. O que está passando aqui? Pessoas à distância estão me assistindo. E isso não faz muito tempo que mudou assim. E nós vamos ver isso. Eu trabalhei nessa empresa onde a quantidade de pessoas, essa era uma parte da quantidade de pessoas, não era tudo isso, era muito mais. Empresas com muitos funcionários. E como é que ela funcionava? Muita gente trabalhando na linha de montagem. Muita. Aí começou a ficar assim. E o que os empresários sentiram da mudança para robô? Não tem décimo terceiro, não tem greve e a qualidade é melhor. Não tem falta. Então, essa concorrência com a gente é desleal. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que está mudando muito rápido. Eu já vim de algumas mudanças, algumas revoluções, mas que nem esta eu nunca vi. Eu não consigo acompanhar. hoje, no Japão, nos Estados Unidos, esse cara aí faz recepção em hotéis. Vocês sabiam disso? Eles limpam casa. Trabalhos repetitivos estão sendo substituídos. E aí você me falam o seguinte, Rogério, então, se vai substituir, aonde vai colocar essas pessoas? Eu venho pesquisando isso porque eu quero criar uma nova palestra sobre o futuro. E aonde eu bato, eu não consigo entender o que vai ser o nosso futuro. porque a força disso é muito grande e em todas as áreas. Hoje, se faz cirurgia com robô. E ela é muito mais precisa e menos invasiva. Então, não dá para falar que não é um progresso. é. Nós vamos viver alguma coisa muito diferente? Com certeza. Mas o que vai ser? Como que vão encaixar a gente? Eu acho que, pela minha rodagem já, eu não vou pegar tanto lá na frente. Só se eu voltar de novo. Mas aí é outra história. Eu vou negociar de novo o que eu vou fazer. Mas a mudança é muito grande. tudo e está conectado. Você tem um celular, você está conectado com a internet, você está conectado com o banco, você está conectado com tudo. Você quer ligar para um outro país, você quer ligar para um amigo seu, você quer ver um filme. Não tem mais distância. Eu trabalhei num momento na Volkswagen onde a gente fazia videoconferência. Então, uma videoconferência era, tinha que ligar para fazer uma ligação com 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 o satélite. Eu estou aqui, olha. Eu faço essa conexão na hora. Então, o que eu quero dizer? não existe mais distância. Você quer pegar um vídeo, você faz um vídeo disso daqui, quer mandar para fora do país? Faz sim. Não tem problema. Aí, vamos voltar a uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu fui da época, talvez alguns de vocês também, que eu ia ao banco fazer uma operação bancária. Ou eu ia tirar dinheiro, ou eu ia pagar uma conta, eu ia à escola. Quando eu cursei, eu fui à escola. Eu tive um tijolo desse que abria e ele tinha uma única função, que era ligar. e quando eu ia para Ribeirão Preto, eu não conseguia falar com São Paulo, porque a ligação era muito ruim. Oi? Isso. A máquina fotográfica, as pessoas que tinham uma máquina Nikon eram consideradas semiprofissionais. Eram pessoas que sabiam, faziam curso para tirar foto. boa parte dessa geração teve um computador desktop. Toda boa empresa tinha um fax, no mínimo. E quando precisava comprar um livro, a gente ia em uma livraria. Esse mundo, ele existiu e não faz muito tempo. Ele não faz muito tempo. Aí o que aconteceu? com esse mundo. Ele foi colocado aqui dentro. Eu tenho o banco que eu faço tudo por aqui. É verdade isso? Vocês não acham que isso é legal? Sim? Sabe quem gosta mais disso? Quem? o ladrão. Não, o ladrão não. Sim. Quem? As crianças. Tá, mas quem gosta mais? O banqueiro. O banqueiro. Por quê? Ele pegou e falou para você assim, a tua informação está aqui, pode fazer você para mim, porque o teu dinheiro está lá. então ele diminuiu e está diminuindo cada vez mais o custo dele, as despesas. Então, a gente vê essa facilidade, é verdade, não vamos criticar só, mas ele fez um puta negócio. da época que a gente ia em um banco, hoje está tudo aqui, você faz qualquer operação, em qualquer lugar. Também, então tem as vantagens, tem as vantagens, com certeza. Aí, você quer ler um livro, você entra no site da Amazon, você abaixa um e-book, você compra na hora e você lê na hora. não necessariamente você precisa ir a uma livraria. Ele traz realmente facilidade. Você quer fazer uma compra? E eu digo uma compra, não é uma compra qualquer, você pode comprar, entrar no supermercado e fazer a compra e eles programam a entrega para você. Então, este mundo está mudando. ele está mudando muito para coisas boas e coisas ruins. As mídias sociais, pô, nunca teve tanta informação disponível como agora. Entra no Google, você pega qualquer coisa, qualquer coisa. E eu vou falar de uma informação que eu peguei no Google que eu não sabia. Eu quero assistir um filme e eu consigo. Então, este computador aqui é fantástico. Só que existe um problema. Ele tem tanta informação, tanta informação, eu falo, cara, eu não consigo aprender tudo isso. E muita gente não consegue aprender tudo isso. e cada vez mais isto vai ser mais potente. E eles vão colocando, vão colocando, vão facilitando a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, eles vão invadindo a nossa vida. Isso é uma invasão. mas, com um detalhe, ele é uma invasão porque nós permitimos. Não põe a culpa nele, porque se você puser a culpa nele, você põe no bolso, nada acontece. Então, o que acontece com este cara? Hoje, 46% dos americanos não ficam sem celular. não ficam sem celular. Então, esse equipamento, essa solução, ela tem uma coisa chamada, ela é viciante. Ela é viciante. Ela cria, o nosso cérebro tem uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela traz um prazer, uma satisfação. e o que acontece? Alguém postou alguma coisa, aí ele está esperando se vai ter um like ou não. Por quê? O teu cérebro já está esperando alguém curtir. E isso se tornou uma coisa tão maluca que o cara vai num restaurante com a namorada, ele tira uma foto do prato e posta. E fica esperando os likes. Em vez de ele colocar um pouquinho de vinho no copo, desliga o celular, deixa correr um clima gostoso, segura na mão da menina, deixa esquentar. O cara está preocupado com o prato. E eu vi isso. E aqui eu vou mostrar, vou falar para vocês, uma experiência que essa eu nunca tinha visto. aqui eu não vou colocar em discussão, religião, nada disso. Vou falar a minha experiência. Eu frequento um centro e no centro a gente assiste uma palestra, depois passa por uma sessão de um passe e assim por diante. E eu assisti a palestra, estou sentado ali esperando, e eu nem levo. Nem levo. Estou sentado, chamaram uma pessoa, porque por senha a pessoa foi e eu fiquei. Aí vem uma pessoa lá de trás sentou do meu lado, com fone de ouvido, sentou do lado, assistindo um programa esportivo. Falei, cara, eu venho para cá que é justamente para desligar desse mundo maluco. Então as pessoas estão perdendo o ponto do que é adequado e do que não é adequado. Eu saio às seis horas da manhã com o meu cachorrinho para ele fazer um xixi. Tem gente com fone de ouvido no viva-voz falando. Está escuro ainda. Eu falo, cara, mas o que é tão importante assim, meu? Então nós estamos usando de uma forma difícil e com detalhe. Ele é viciante. As pessoas, hoje, você vê muito isso. As pessoas vão em um bar, em uma balada e ficam só olhando as mensagens. O que acontece? hoje, você tem nomofobia, é ansiedade de ter celular. Existe isso? Existe. Porque o nosso cérebro perde isso. Ele é viciante. Ele se adapta a tudo. Toque fantasma. Eu estou com o celular no bolso, eu estou achando que está tocando. Ele é viciante. Por quê? Está no cérebro. nós nos adaptamos a essas coisas. Efeito Google. O efeito Google, ele é trágico. Por quê? As pessoas não pensam. Nós estamos, cada vez mais, passando por um processo de superficial. Superficial. Ah, eu não penso. Ah, olha no Google. O Google te traz toda a informação. e nós estamos tendo uma atenção cada vez menor. Por quê? Se eu estou aqui falando com vocês e, de repente, eu estou dando atenção para alguém e eu deixei o meu celular ligado, eu só faço isso. Eu já tirei a atenção. Eu já cortei. Então, veja, o que traz vantagem também tem consequências. Muitas vezes, as pessoas se tornam escravas. Elas não conseguem trabalhar sem um celular. Elas não conseguem ir para nenhum lugar sem um celular. é uma ferramenta ótima. Porra, ninguém está pondo em dúvida. Ninguém está pondo em dúvida. Mas, por que a pessoa não usa adequadamente? O que está ocorrendo hoje? Que momento que a gente vive hoje? Nós estamos vivendo um momento de mudança de hábito, mudança de valores, mudança de cultura. muita gente se esconde aqui. Aqui está uma parte da polarização. Eu sou contra você. Quando eu estou aqui, eu me escondo. Eu não falo isso na tua cara. Entendeu? Então, isso aqui permite mentir, permite ser valente, permite um monte de coisa. As pessoas se escondem. Agora, veja, ele traz facilidade? Sem dúvida nenhuma. Vocês que trabalham com vendas, é uma tremenda ferramenta. Mas, saiba usar. Traz novos conhecimentos? Sem dúvida. Cara, o que é isso? Entra no Google, pergunta, vê. Você vai ter essa informação. Traz novas oportunidades? Sem dúvida que traz novas oportunidades. eu quero fazer um negócio? É uma ferramenta de trabalho. Vamos sair do mundo digital. Vamos para o mundo dos nossos escritórios, do nosso trabalho. Pessoas desorganizadas. Pessoas desorganizadas perdem muito tempo. Então, o que acontece? Eu estava, não essa segunda, a retrasada, eu estava em São José, do Rio Preto. Eu pus esse slide e a pessoa falou, eu sou assim. Ela falou, duvida? Eu falei, não, não duvido, você está falando. Fala para a minha secretária, eu demoro meia hora para achar um documento. Então, existem pessoas assim. E é difícil você trabalhar com pessoas desorganizadas. Interrupção. Veja, a interrupção no trabalho, ela é uma coisa onde, no mundo corporativo, quando eu vou falar, e eu já tive esse problema com um diretor de uma empresa, que um dia eu bati boca com ele, porque eu não concordo com a forma que ele falava. Meu, as pessoas que trabalham comigo são burras. Porra, cara, como burra? Não, elas não entendem. Tudo tem que vir me perguntar para mim. Eu falei, cara, tem alguma coisa, você não é tão inteligente assim. Me desculpe. Qual era o grande problema dele? O grande problema dele, ele tinha dois grandes problemas. Primeiro, comunicação. Ele não sabia explicar. Segundo ponto, centralizador. Pessoas centralizadoras são pessoas que tudo tem que passar por ela. Ah, cara, mas sabe o que acontece? Eu não confio. Pô, se você me contratou, eu vou falar, cara, você me desculpa, cara, você está ganhando salário dele? Não. E você mantém? Você tem que pôr um cara para fazer aquilo. Aquela tarefa de forma adequada. Se tudo tiver que passar na sua mão, tem algum problema sério. E a grande maioria dos executivos são centralizadores. Tudo tem que passar na mão dele. e ele é o funil. E sabe o que acontece muito aqui? É legal. Porque quando ele é centralizador, que passa por ele, ele fala, não, eu não quero que faça assim. Se der errado, foi você que falou. É fácil. A pessoa não assume responsabilidade. Então, isso também come tempo. Pessoas que não sabem dimensionar tempo. Pessoas que deveriam fazer uma reunião ou um contato em meia hora, levam duas horas, levam uma hora. Aí, falta tempo naquilo que ela tem que fazer. Ela fala, cara, mas eu tive uma reunião de duas horas. Porra, cara, eu nunca tive uma reunião de duas horas. Com todo o respeito. Com muita coisa. Não dá. Não sabe controlar o tempo. Pessoas sem senso de urgência. Ela não sabe o que é urgente, o que é normal, o que é descartável. Aí, ela fala assim, eu estou trabalhando que nem um maluco. Cara, você está trabalhando que nem um maluco, mas aquilo que é urgente, você está tratando como urgente? Imagina, imagina num pronto-socorro, se o médico não sabe tratar o que é mais urgente ou menos urgente. Vai morrer um monte de cara lá. Então, nós temos que saber. E quando nós estamos trabalhando nas vendas, como vocês, é importante o que é mais urgente e o que é menos urgente. Você saber. Comunicação ruim. A comunicação é muito importante. Alguém já viu esse tipo de comunicação? Grande parte das empresas têm a comunicação, mas ela é horrível. As pessoas não entendem o que é, o que a pessoa está querendo dizer. Aqui é uma forma ilustrativa de falar sobre a comunicação. Ela existe, mas ela não funciona. reuniões improdutivas, se você tem um contato com um cliente, prepara, deixa toda a documentação, deixa tudo em ordem, para quando chegar, ir rápido. Aí, quando a coisa não está preparada, é muita gente, é falta de pauta, é desorganização, tudo isso acumula. com tudo isso que estou mostrando, não que todo mundo vai ter tudo isso, senão, é uma loucura. Mas o que eu quero dizer, que a pessoa tem ou uma falta de organização, ou fica no celular, ou fica fazendo outra coisa, vai causar esse tipo de coisa. Com tudo isso que a gente vem falando, eu posso dizer que muitas pessoas são indisciplinadas. Pessoas indisciplinadas, elas não seguem uma regra para fazer as coisas de forma organizada e cumprindo o horário. Então, é difícil. Como é que você quer ter resultado lá no final? Você tem que ser organizado. Aí, a pessoa não consegue ter um resultado bom. ela não tem um resultado bom. Ela não consegue vender, ou ela não consegue desempenhar bem. Isso traz um estresse. Esse estresse vem junto com a ansiedade e junto com a depressão. Por quê? A pessoa não tem um desempenho bom. Ela não se organiza, ela não se prepara. Então, ela fica doente. Depressão, hoje, representa mais de 40% dos afastamentos de trabalho. mais de 40%. É doença. Cara, não existe, na minha opinião, problema no trabalho e não ter problema em casa. São raríssimas as pessoas que têm problema no trabalho e não têm problema em casa. aí ele mistura as coisas. Quando ele mistura, o relacionamento vai embora. Por quê? No trabalho, não está bom. E o que acontece? Se no trabalho não está bom, ele vai ter problema no relacionamento. E gera separação e outras coisas. Oi, problema com os filhos. sem dúvida. Aí eu pergunto para vocês, se você não se organiza para vender, se você não prospecta direito e você não sabe organizar o seu tempo, você vai perder dinheiro? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. As pessoas perdem tempo. As pessoas perdem dinheiro. Aí eu pergunto, como você trabalha? Vamos mudar um pouco o disco. A gente falou de muita coisa ruim. Como é que você trabalha hoje? Então, vocês vão ver que muita coisa está no óbvio, só que a gente não faz. você não tem agenda e você não tem planejamento. Eu digo a vocês, vocês têm um problema sério. Ah, cara, mas eu lembro de tudo. Você lembra de tudo? Você tem certeza? Você está fazendo uma coisa, de repente, alguém te chama? você perdeu aquilo? Ah, mas a minha cabeça... Não, é porque você não está querendo avaliar aquilo lá que você perdeu, cara. Não é assim. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você vai esquecer. E eu vou mostrar para vocês que vocês vão esquecer. Então, como é que a gente começa a controlar o tempo? Cara, tem uma agenda. Alguém trabalha com agenda? Legal. Alguém trabalha com agenda de papel ou de... do celular? Legal. Isso é importante. Isso é importante. Porque, olha só aqui. Eu tenho um planejamento aqui de uma semana. Faz um planejamento de uma semana e eu te ligo que eu quero falar com você. Ou você desmarca uma reunião porque a pessoa cancelou e a pessoa te liga pedindo um horário. Como é que você vai lembrar, cara? Então, uma forma de você se organizar e de você buscar mais negócio é você planejando. E a agenda ela te dá essa visão panorâmica, maior. É essa agenda que vai te ajudar. Te ajudar no planejamento das tuas atividades e no planejamento do uso do horário. Então, nós vamos chegar aí. Então, planeje as suas atividades e aprenda a priorizar. Porra, cara, mas eu tenho que fazer um curso? Não, cara, não precisa fazer tudo isso. Se você quiser fazer um curso, tem um monte de curso, mas analisa o que você está fazendo no dia a dia. É simples assim. se você gastou menos tempo e deu o recado que tinha que dar. Está bom, você treinou. Chegou no final do dia que você fez a tua agenda? faça um controle do que foi realizado. Nossa, mas eu tenho que fazer isso? Cara, você não demora dez minutos para fazer isso. Você está com a tua agenda lá? O que eu concluí? 25%. O que eu atrasei? 25%. O que eu tive que reprogramar? 25%. E o que está em andamento que é para outras pessoas que eu deleguei. Agora, se você pegou e atrasou 70%, alguma coisa está errada. Errada. Você concentrou tudo num dia. Certo? Então, é aí que você tem que trabalhar o tempo. Quanto tempo você vai dedicar? Considere. Perfeito. É isso mesmo, você entendeu? E a solução está em você. É você analisar. Se você não analisar, você não vai saber. Por exemplo, quando eu tinha a empresa ou eu venho para clientes, eu marco dois clientes, um de manhã e um à tarde, porque eu sei que eu vou atrasar por causa do trânsito. Então, nós precisamos tomar cuidado. As coisas são simples. Você tem que tomar cuidado. Não adianta querer fazer tudo. Tudo bem, você pode marcar três reuniões em seguida se as pessoas estão vindo na sua sala. Aí tudo bem. Mas, você se deslocar desde que você tenha controle do tempo e controle do assunto, beleza. Mas, se você concentrar tudo de uma vez só, não é legal, porque você não vai conseguir cumprir. E, quando você olha isso aqui, ele te dá o norte se você está fazendo bem ou não. Você entendeu? Agora, olha e corrija. É isso que eu estou querendo dizer. Está bom? Então, valide o tempo que você dedicou para cada uma. Aqui, eu coloquei um exemplo de uma cliente minha que eu estou fazendo mentoria com ela. Em novembro do ano passado, ela me procurou e ela falou assim, Rogério, eu perdi o emprego, eu acho que eu vou para o mercado, você me ajuda, tal. Eu falei, está bom, vamos trabalhar isso. Aí, o que aconteceu? Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei se eu vou para o mercado ou se eu monto uma empresa. Eu falei, pela tua competência, você montar uma empresa é legal, você pode vender o teu serviço. E ela fez isso. Em novembro, quando era março, ela estava ganhando mais do que como funcionário. Então, o resultado foi legal. Aí, ela tinha uma grande dificuldade que era o seguinte, ela não sabia trabalhar com um planejamento, com uma atividade. E essa é complicada, porque, a partir do momento que ela montou a empresa dela, ela tinha que prospectar, buscar cliente, ligar para o cara, você pode me receber? Isso ela tem que fazer, porque, senão, ela não vai fazer a visita para apresentar o folder dela e qual é o serviço dela. Então, uma hora o cérebro está para cá, outra hora está para cá. Aí, ela começou, tudo bem, então, ela ligava, depois, ela visitava e ela fechou o negócio. E aí, ela tinha horário para trabalhar em determinadas empresas. Então, começou tudo ao mesmo tempo. Se você não tem esse controle, você se perde. por quê? Se você deixa de prospectar, vai te faltar visita, então, vai te faltar contrato. Aí, ela começou a trabalhar e ela escreveu, olha, não estou tendo dificuldade, estou indo legal. Então, toda reunião que a gente tinha semanal, a gente começava por aqui. A importância disso. E, com um detalhe, ela tinha uma terça-feira livre. se ela não tivesse esse tipo de coisa e eu ligasse para ela, como é que ela ia saber que estava livre? Pode vir na terça que eu falo com você. Entendeu? Isso é organização, isso é saber usar o tempo, isso, independente da tecnologia ou não, é a gente disciplinar. Se você pegar 1950, eles faziam a mesma coisa que 2013. Trocar pneu, abastecer o carro e botar o carro no menor tempo possível. Hoje, está muito mais rápido ainda. Então, o que eu estou querendo dizer é um segredo que eu tenho certeza que vocês sabem. E isso é fundamental no tempo e na qualidade do seu serviço. Na qualidade do seu serviço. Alguém tem dúvida do que tem que fazer? Ah, mas aí você vai falar para mim, porra, Rogério, mas eu não treino. Como você não treina, cara? Você faz todo dia a mesma coisa. Você tem que olhar para ver se você faz melhor. Se você fez uma venda, porra, que foi fundamental, foi legal. Usa esse modelo para as outras. Você, a repetição te leva à perfeição. A repetição te leva à perfeição. Desde que ela seja bem feita. É o treino. Então, quando você faz, você está treinando. É isso que eu estou querendo dizer. Esses caras, eles treinam. e são organizados. E, com detalhe, tem cara aqui que não faz nada. Ele só fica olhando. Se deu algum problema, é a hora que ele vai trabalhar. Isso é organização. Isso é coisa de você pensar antes do ocorrido. É verdade isso? Não necessariamente. Porque, quando esse cara não estava lá, deu problema, e aí eles pensaram, cara, nós temos que pôr um cara aqui. É em cima dos problemas que a gente evolui. É onde o aprendizado, o aprendizado vem pela dor. Quando você faz errado. Olha que maluquice que eu estou querendo falar. Quando faltou água em São Paulo, alguém saiu correndo para ligar as represas. Hoje não falta água. você entendeu? Então, organização, planejamento, está atento à tua venda, como é que você faz? Entendeu? A pergunta é a seguinte, quando você vende, você pede um feedback do teu processo de venda? Alguém faz? O quê? Alguém faz? Legal, entendeu? Então, por quê? Quando está tudo certo, olha a maluquice que eu vou falar, e não me chuta para fora, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Quando está errado, está ali a dica para você arrumar e fazer certo. É assim, cara, a vida é assim. não seja centralizador. Quando você é centralizador, você segura tudo em você, você não tem agilidade e as pessoas não aprendem, não evoluem, você não forma time. Quando você não está, quem vai fazer? Quando estou em uma empresa, pergunto para ele, olha, você não está, quem vai fazer o seu trabalho? Não estou falando que você morreu, eu falo para o diretor da empresa, você não morreu, mas, cara, você não está, como é que vai continuar? Ah, não, então, a equipe tem que fazer, a equipe tem que funcionar, sem o dono, sem o líder, ela tem que saber o que tem que fazer, é aí que você ganha tempo, então, delegue, quando você fala para o João, atenda os clientes de manhã e à tarde você faz banco, você entendeu isso? O que você entendeu? Que eu vou fazer banco à tarde e vou atender cliente, a Maria, você vai fazer o faturamento, à tarde é compras, não adianta fornecedor vir aqui ou ligar para fazer de manhã, é à tarde, é a ordem, só um segundo, e na minha mesa, eu quero o relatório do fechamento, porque eu vou analisar os números do meu fechamento, porque se no dia seguinte eu tenho que agilizar as minhas vendas, eu já sei que o dia de hoje foi ruim, todo mundo tem que saber com clareza, pode falar, sim, trabalho muito com sucessão onde o pai coloca o filho para fazer as coisas, uma delas foi o seguinte, vou dar uma fugidinha mais rapidinho e volto, é uma empresa de peças, de peças de veículo, e o português chegou e falou, cara, me ajuda aqui, porque está tudo uma desorganização, está bom, aí fui falar com o filho dele, o filho dele era o financeiro, porra, e você pegar os números financeiros, cara, ele só pegava tudo com o juro no cheque especial, falei, cara, você é maluco, 12, 15%, ele não entendia de financeiro, falei, cara, o que você quer fazer? Cara, eu adoro vender, chamei o pai, falei, cara, vamos contratar um cara, pegamos um gerente de banco que tinha acabado de se aposentar, era amigo da família, assumiu o financeiro, o garoto alavancou a empresa em vendas, então, muitas vezes, acontece isso, põe num cargo, pensando que vai estar fazendo o melhor, melhor e na verdade não é o melhor. Disciplina. Nós temos que ter disciplina, não estou dizendo para você ser aquele cara sistemático, mas disciplina. E disciplina, alguém tem dúvida que esse cara é disciplinado, que os resultados dele vieram da disciplina? Então, o sonho vem através da disciplina, você vai treinar, você vai treinar, você vai treinar, e quando você treina, você se supera, e quando você se supera, aquilo já não é mais desafio, porque você tem capacidade para fazer mais, pensa nisso. quando você vem nessa atuada de disciplina, de delegar, de se organizar, você tem isso daí, você tem foco. Cara, eu preciso falar com você hoje, porque eu quero falar um negócio, quero te perguntar uma coisa, você tem dois contatos hoje para vender, você tem foco, cara, foco, pelo amor de Deus, foco, e isso vai pôr dinheiro no bolso, então, cuidado, que as coisas vêm para a gente, e elas te puxam e te levam para um caminho onde muitas vezes você pode se perder, foco, foco, se o cara fala demais, perde tempo demais, escuruda, cara, não é questão de você ser indelicado, você tem que entender o que você veio para fazer, foco, você veio para vender, agora, você pode dedicar mais tempo na frente do seu cliente para encantá-lo do que ficar com uma outra pessoa, na hora que você vendeu, aí você pode fazer, elimine as interrupções, defina prioridades e use a internet, as mídias sociais com critério, está bom, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, estabeleça a regra, estabeleça a regra, a regra foi feita, não é que você não vai dar liberdade para a pessoa, não é isso, eu estou fazendo um trabalho, antes de a gente começar aqui, estou fazendo um trabalho com dez gerentes de lojas, ele tem dois pontos onde ele vende muito, é no horário do almoço que eles fazem alimentação e no café da manhã, eu cheguei na loja, dois dias, no horário do almoço ele não estava lá, falei, cara, você tem que estar aqui, não, eu estava pegando os números, o número pega depois, cara, você tem que saber o que é prioridade para você, e isso está na cabeça de vocês, então, quando você tem essa prioridade, você fala, cara, você não pode fazer isso, estabeleça regras, com sinceridade, transparência, comunicação, quando eu mostrei a baleia engolindo o cara, a comunicação, a gente encontra muito problema, fala com clareza, alguém sabe da comunicação, do volta a fita, alguém conhece essa? Você conhece? Fala de novo, então, pergunto uma coisa, eu falo uma coisa para você, estou dando, fazendo uma brincadeira, tá bom? Aí, a primeira coisa que eu pergunto, você entendeu? A primeira coisa que a pessoa fala, eu o que você entendeu? Então, as coisas dão erradas, por quê? Aí, a pessoa não entendeu, cara, eu falei, isso, 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 quer escrever? Não tem desonra, mas o importante é a pessoa entender, ter o entendimento, porra, Rogério, o que tem a ver isso com o tempo? Porra, cara, você entendeu errado, você fez tudo errado, nós perdemos tempo, é o principal, é principal, o ser superior, ele projetou essa máquina que somos nós, ele deu dois ouvidos e uma boca, eu diria, por onde eu passo, a grande maioria, maioria, a grande maioria, mais fala que ouve, as pessoas mais falam que ouve, eu já fui assim também, hoje, eu aprendi a ouvir mais, o ouvir mais, me dá uma vantagem, tremenda, porque quando você está falando, eu estou prestando atenção em você, eu estou prestando atenção como você está falando, nas suas emoções, você entendeu? Quando eu estou falando, eu não consigo prestar atenção nisso tudo, então é importante a gente ouvir e falar de forma cirúrgica, falar aquilo que é necessário, principalmente na venda, se você tiver que fazer uma venda, que você fala, que você fala, que você fala, tem alguma coisa que não está fechando. O que, isso, porque você está empurrando uma coisa a partir do momento que você está falando. Agora, quando você pergunta, você tem que saber perguntar o que o cara quer. Você quer um imóvel? Um imóvel. Você tem filho? Eu tenho dois. De que idade? Aquele imóvel que você está pensando para ele, não tem playground, não tem nada, e o cara, nesse diagnóstico, você vê que é importante para ele isso. Eu, eu, pessoalmente, eu não vou falar por vocês, eu falaria para ele, olha, eu tenho um imóvel aqui que não vai te atender como eu deveria atender, eu vou procurar um outro para você. Eu acredito que o cara vai falar, pô, esse cara está jogando do meu lado. A sinceridade nessa hora é muito importante. Então, você tem que ser investigativo, é isso mesmo, é isso mesmo. A comunicação, veja, 10% é a fala, mais 20% é a entonação e 70% é o visual. As minhas palestras, eu uso o visual. O que vocês acham se eu chegasse aqui e ficasse assim? Vocês iam me admirar? Eu chego para você, você falou alguma coisa, olha só, eu faço assim, eu te reprovei, olha a importância da comunicação através do visual. O olhar, a postura, a aparência. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas onde, no meu grupo de trabalho, a pessoa estava estressada. E o que acontecia? Isso eu aprendi e eu aplico isso hoje. A pessoa vai e fala, a pessoa vai lá e fala, ela está nervosa, e eu não deixo ela terminar de falar. Não, porque não sei o o que, não, cara, mas não é isso, não, não sei o que, e eu estou com o seguinte detalhe, presta atenção nisso, que isso é importante, é uma dica que eu digo, é infalível. Quando eu não deixo ele falar, ele pegou os olhos dele, enterrou no meu, isso é o olhar de leão, olhar de leão, é o olhar desafiador. Então, qual é a saída disso? Dá licença. Eu venho de lado, falo, cara, pode falar, não vou ficar abraçando ele, tá? Eu toco, toco, é proximidade, toco, pode ver lá, que toque, proximidade, pode falar, eu deixo ele falar, quando ele fala, 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 eu falo, posso falar agora? só só que quando eu falo para ele, que eu posso falar agora, eu já prestei atenção quando eu falei para vocês, que eu ouvi, e eu já deduzi, eu já analisei, se vale a pena eu continuar tocando esse assunto com ele, ou falar amanhã, porque o emocional dele, pode estar totalmente alterado, entendeu? Inteligência emocional, trabalhar com emoções, leia a sua e leia a dele, leia a sua e leia a dele, quando pessoas estão alteradas, elas não vão conseguir se entender, precisa falar? Não precisa? Eu fui pesquisar esse cara, todo mundo conhece, não é? Vocês sabiam que ele tem um problema de fala? Eu não sabia, eu fui fazer uma pesquisa, tudo que eu coloco, eu vou procurar saber, se pode, o que é, ele tem um problema na fala, ele não consegue pronunciar algumas letras, a B com certeza, então, ele desenvolveu esse tipo de humor, você vê que raramente ele fala, estamos chegando ao final, gente, defina uma reunião com foco, com pessoas que estejam envolvidas com o assunto e determina prazo, a reunião tem que terminar às sete e meia, falta um minuto, tudo isso que nós falamos, falamos de estresse, falamos de comunicação, de falta de organização, agora, você arruma a casa, mas cuida da tua saúde também, porque se você não tiver bem de saúde, você não vai conseguir fazer nada, então, quando você organiza a tua agenda e o seu tempo, dedica a tua saúde, saúde mental, eu vou falar uma coisa muito difícil isso, não é sempre que eu consigo, eu tenho uma preocupação, eu falo, cara, eu não vou me preocupar, porque a preocupação não vai resolver nada, mas nós seguramos a preocupação na cabeça, principalmente quando a gente não paga uma conta, alguma coisa, nesse sentido, então, veja, a preocupação ela não resolve problema, o qual é o grande, o grande lance do negócio, é você ter foco para resolver o problema e não ficar pensando no problema, o foco para você resolver problema é você ter ações para resolver problema, é a mesma coisa de gente que tem problema com dinheiro, gente que tem problema com dinheiro, não adianta pegar dinheiro e dar dinheiro para ele, ele tem que aprender a trabalhar com dinheiro primeiro, então, ele tem que ter ideias, se alimente de forma adequada, procure, isso é importante, se relacione bem com a sua família, isso é importante, a gente se relacionar com pessoas, com a família, do que nós falamos, nós falamos de planejamento, de organização, falamos das mídias sociais, comunicação, tempo é dinheiro e disciplina. Eu sou autor, coautor do livro Empreendedorismo, eu tenho um e-book, Mude a sua carreira em cinco semanas, quem me mandar um e-mail, eu mando ele, ele é gratuito, aqui tem algumas empresas por onde eu passei e fiz trabalhos e palestras, aí está o meu endereço de e-mail, meu telefone e WhatsApp. E porque o meu e-mail e-mail e-mail